Gente, vambora, porque falamos agora de mais um caso de violência. As imagens são impressionantes, gente. A polícia civil prendeu um suspeito de tentar matar a ex-companheira, esse bando de covarde. E ó, o cara foi lá, cheio de razão, matar a ex-companheira e o atual namorado dela. Ó lá, ó o machão aí. Olha. Nossa senhora, aquilo é faca, gente, é? Você que viu essas imagens aí, Bê? É faca? Pelo amor de Deus, cara, que violência, que coisa de maluco. O ex tá chegando no carro de trás, ó. O caso foi lá no Jardim Botânico, cara. Cara, o cara vai pra cima ali sem dó nem piedade, velho. Sem dó nem piedade, olha. Eu não sabia se isso era soco, não sei o que, não sei o que, mas o Bernardo, nosso editor-chefe aqui, tá dizendo aí que é faca, velho. Vai lá, Guiá tá de volta, vambora. Tá de volta aqui conosco, tem as informações. O crime ocorreu há um mês, mas só agora ele foi preso. É isso, Nala, minha querida, muito boa noite. Oi, Fred, boa noite. Boa noite a você que acompanha a gente aqui na Record. Imagens bem fortes, né, Fred? E isso mesmo, é uma faca. Esse crime aconteceu no dia 29 de agosto, mas a polícia só divulgou agora porque esse agressor foi preso. Já haviam mandado de prisão preventiva contra ele, viu, Fred? Inclusive, depois que ele cometeu esse crime, ele foi até a delegacia dois dias depois com um advogado e como não se tratava de um flagrante, ele foi liberado. Só que aí ele achou que era vida normal, né, Fred? Não imaginou que ia ter uma prisão preventiva contra ele, por quê? Ele estava passeando justamente perto do local onde ele golpeou a ex-companheira e o namorado dela quando ele foi preso, viu, Fred? Como vocês viram aí, a dinâmica do crime foi exatamente essa. A ex-companheira dele estaciona o carro, ela estava junto ali com o novo namorado, ele para logo em seguida, desce do carro com uma faca. Eu fiquei meio na dúvida se é uma faca ou um facão, viu, Fred? Porque a imagem não está muito boa, eu dei um zoom ali, mas parece até um facão. E ele vai até o vidro ali do motorista, a janela do motorista e esfaqueia várias vezes o namorado, né, da ex-companheira dele e também a ex-companheira. E segundo as investigações, Fred, ele só parou os golpes porque a população, né, as populares, as pessoas que estavam passando por ali começaram a gritar e disseram que iam chamar a polícia. Cara, que loucura, motivação do crime. Parece ser óbvio, né, a motivação do crime. Foi ciúme mesmo, Narla? É aquele típico machismo, né, Fred? Esse homem não aceitava o fim da relação, uma relação de 15 anos com essa mulher. Então ele não só não aceitava o fim da relação, como ele também não aceitava o fato de ela estar namorando outra pessoa, né? Como eu disse, é o típico machismo que a pessoa acha que a mulher ou companheira ou a companheira é um objeto que ele compra e é dele. Então foi justamente por isso que ele se sentiu no direito de cometer esse crime. Mas é aquele tipo de crime, né, Fred? Como a gente sempre mostra aqui na Record, ou um morre ou o outro vai pra cadeia. Normalmente é o que acontece. Cara, ou as duas coisas às vezes, né? Na real, deixa eu perguntar pros machos que estão me ouvindo aqui agora. Os machos que estão me ouvindo... Vocês acham o quê? Vocês aprontam, 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 a mulher lhe dá um pé na bunda e aí você fica lá sozinha. Aí tu acha que a mulher tem que ficar sozinha? Que ela tem que ficar sozinha? Que ela não pode ficar com mais ninguém? Pelo contrário, quando... Rapaz, quando uma mulher... Sabe que é uma separação dessas? Vai procurar alguém que te console. Se o cara não presta, vai lá procurar alguém que te console mesmo. E é isso que vai acontecer. Se você não quer passar por isso... Ai, rapaz, a minha mulher, minha ex-mulher, a minha mulher não sabe... O cara não sabe nem se é igual... Porque ele acha numa situação dessa que é a mulher dele. Que a mulher não já separou. Titi, ela pode fazer o que ela quiser. Se você acha que não vai aguentar isso, não separa. Como é que não separa? Sendo um caba melhor. Sendo um cababão. Porque a mulher, se tiver o cababão do lado dela ali, ela não vai aprontar. Ela não vai lhe botar chifre. Ela vai ser a melhor mulher do mundo. Vai passar com você 10, 20, 30 anos com você. E é assim que funciona. É só você prestar. É só você prestar. As vítimas aí estão vendo essa história, Ana? Então, Fred, a informação que a gente tem é que sim, viu? Os dois se recuperaram, estão bem. Agora, ele não. Tá preso, vai responder aí por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio. E pode pegar mais de 30 anos de prisão. Como tá com a prisão preventiva, ele vai ficar preso aí e respondendo na justiça. Isso, prisão preventiva, ele vai ficar presinho da Silva até o julgamento dele, viu? Que, por sinal, também não vai sair, não.